Olá, meu nome é Cristiano e nesse vídeo eu vou mostrar como você pode criar um shader de camadas no Blender. Todo programa de edição 2D, como Photoshop ou Gimp, tem o recurso de camadas de imagem. É bem simples, você coloca uma imagem, cria outra camada e coloca outra imagem. Assim você pode facilmente editar, criando a imagem final que você precisa. Porém no Blender isso não é muito simples de fazer, você precisa criar um shader customizado para conseguir ter o mesmo efeito. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos começar acertando o mapa de UV desse modelo, deixar tudo resetado para ocupar a área total. Então agora a gente cria outro material, um material para poder criar o nosso shader de camadas. Então eu vou adicionar a imagem que eu quero utilizar. A primeira imagem tem essas listras azuis. E a outra imagem que eu vou querer utilizar é a que tem a bolinha vermelha. Com o fundo preto. Dessa forma padrão que o Blender funciona, você não consegue colocar mais do que uma imagem no seu modelo. Então para fazer isso, a gente vai ter que criar um shader customizado aqui. Que vai fazer primeiramente a separação das cores em RGB. Para depois poder fazer uma operação matemática que vai selecionar qual cor mostrar na tela. Então como esse node de imagem solta todas as cores juntas, primeiro eu preciso separar em RGB para poder fazer os cálculos. Então agora eu vou precisar criar uma forma de selecionar qual vai ser a cor que vai ser descartada da camada de cima. Porque se você tiver uma imagem totalmente opaca e jogar em cima da outra, você não vai ver nada da imagem que está embaixo. Então eu vou ter que criar uma forma de selecionar qual vai ser essa cor que vai ser utilizada como a transparência. Se no caso for uma imagem PNG que já tem o canal alfa, seria a mesma coisa como selecionar o alfa. Mas em uma imagem que não tem, a gente seleciona qual vai ser a cor que vai ser considerada como transparente da camada superior. Então nesses três nodes que eu escolhi ali, ele está sendo feito a operação de comparação, que ele tem ali marcado compare, ao modo dele de funcionamento. Então conectando a cor que você escolher nesse node de RGB ali na esquerda, ele vai comparar com a cor de cima para saber se são a mesma cor. Então basicamente ele está fazendo, na imagem de cima, no primeiro pixel, a cor é preta. E se você selecionar a cor preta nesse node aqui embaixo, ele vai falar que o resultado é 1, que as duas cores são iguais. Então ele está só comparando qual é a cor que está na imagem e se é a mesma cor que você selecionou nesse node de RGB. Só que essa operação tem que ser feita para cada canal de cor, R, G e B tem que ser feita a mesma comparação. Por isso que tem esses três nodes selecionado o modo compare. Vou só organizar um pouquinho para ficar melhor as conexões. E aí 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 Esse valor que eu estou ajustando é um valor de tolerância da comparação, então se caso a cor for um pouquinho diferente do que está na imagem ou a que você selecionou, ele ainda vai considerar como sendo a mesma cor, futuramente no final a gente vai poder usar esse valor para ajustar melhor os pequenos detalhes nas bordas onde tem a diferença de uma cor para outra. E agora eu estou conectando cada canal de cor no node que faz a comparação com a outra cor, se elas são a mesma. Se for a mesma cor, dentro da tolerância marcada ali, o resultado vai ser 1. Se não for, o resultado vai ser 0. E aí como uma cor é separado nos três canais RGB eu vou ter que fazer uma multiplicação do resultado dos três canais para saber se a cor é realmente igual porque no canal RGB os três resultados tem que ser um para saber que a cor realmente é a mesma como eu só tenho duas entradas no node de multiplicação eu tenho que repetir ele duas vezes para saber se o resultado vai ser o que eu estou esperando então veja que selecionando ali embaixo a imagem com as listras azuis e em cima a imagem com a bolinha vermelha e selecionando a cor que eu vou querer que seja considerado como transparência a gente já vai começar a ver algum resultado ali para saber se esse node de teste de comparação de cor se está ok ou não veja que escolhendo a cor preta o resultado sai como 1 que no caso ele interpreta como branco lá no modelo 3D na esquerda então quando ele seleciona a cor preta ele verifica que a imagem toda a região da imagem que tiver a cor preta ele vai considerar como resultado 1 que futuramente vai ser utilizado como uma transparência na nossa camada para melhorar um pouquinho a visualização do que está acontecendo aqui vamos colocar aqui um frame para deixar mais fácil de visualizar então todos esses nodes aqui que está dentro desse frame o serviço deles é soltar o valor 1 se a cor da imagem for a mesma da que está selecionada ali no seletor de cores ou 0 se não for lembrando que essa cor é por pixel cada pixel da tela é executado esse cálculo para saber se a cor é igual ou não que essa cor é igual Mais uma vez testando, veja que selecionando a cor, uma cor diferente que não existe na imagem, ele continua dando um resultado como o zero. Se eu selecionar o preto, ele considera o 1, porque as regiões que são pretas são as duas cores iguais. Agora o que eu preciso fazer é juntar as duas cores da imagem de cima com a imagem da camada de baixo. Porém, apenas utilizando a cor da imagem de cima, se ela não for igual a cor selecionada ali no seletor de cores RGB. Se ela não for igual a cor de transparência que a gente escolher. E para fazer isso eu vou ter que criar uma multiplicação da cor que a gente tem em cima com o resultado da comparação. Porque assim, se o resultado for 1, a cor da camada de cima prossegue no nosso shader indo para a direita adiante. Se for zero, multiplicando por zero, o resultado é sempre zero. Então essa cor não vai ser utilizada. E aí O segundo node que eu coloquei ali, ele faz uma subtração, então tendo a cor da imagem Conectada ali, e subtraindo por ela mesmo, ela deixa de existir E se for subtrair do zero, continua ela mesmo, passando adiante no nosso node E aqui no final eu vou somar o valor que chegar até aqui nesse ponto Que no caso vai ser a cor de cima, da camada de cima, ou se for um momento que é um pixel que tem a cor de transparência, vai ser zero Então eu vou somar esse resultado aqui da camada de cima com a cor que estiver na camada de baixo Que também vai ser feita uma multiplicação A cor do pixel da camada de baixo, também multiplicando por um, continua ela mesmo E se multiplicar por zero, vai se tornar zero Então na hora que for feita a somatória, lá na última etapa Ele vai estar somando no resultado final, somente a cor da imagem da camada de cima Ou a cor da camada de baixo Dependendo da resposta desses nodes que fazem a comparação aqui Que foi feito por primeiro aqui na criação do nosso shader Para a gente poder ter a cor final na imagem Vai ser necessário combinar de volta esses três canais de cores do RGB Num único canal de cor Que vai parar no nosso node final ali E aí E aí Criando mais um frame aqui para ficar mais organizado Então o que esses quatro nodes aqui estão fazendo É só selecionando qual vai ser a cor escolhida A cor da camada, do pixel da camada de cima ou da de baixo Dependendo do resultado da comparação de cores Que foi feito ali no início Que é a comparação entre a cor da camada de cima Com a cor selecionada lá no nosso seletor de RGB Agora eu vou precisar repetir Esses mesmos nodes Para cada canal O que falta agora é o canal G E o canal B O que falta agora é o canal 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 Veja que se eu selecionar uma imagem que já tem transparência, uma imagem PNG, eu posso selecionar diretamente o canal alfa como sendo a cor de transparência e ele também produz o mesmo resultado No Blender a cor de alfa totalmente transparente também é interpretado como a cor preta, valor 0 Agora que a gente já tem o shader pronto, vamos organizar isso aqui criando um grupo Assim a gente pode reaproveitar o nosso shader em vários outros materiais Veja que ele já separa as conexões de entrada, porém tudo com o mesmo nome E aqui você pode ver que todos os nodes estão agrupados em um único Então pressionando o Tab a gente consegue entrar de volta dentro do nosso grupo de nodes E a gente pode editar o nome aqui para ficar bem organizado Então o primeiro de cima vai ser a camada superior, top layer Aqui ele está no meio, mas o correto para ficar melhor é ele ficar em cima Então clicando ali na setinha a gente organiza ele na posição de cima O de baixo aqui está conectado ali, é a camada de baixo Então esse já apareceu na posição correta e não precisa alterar A cor do meio ali vai ser a nossa cor de seleção de transparência, ou seja, a nossa máscara Então vamos dar um nome aqui de cor de máscara E agora a gente pode pegar esses valores de tolerância aqui E também criar uma entrada só para esse número Para facilitar também o ajuste depois Então a gente cria aqui mais uma entrada Vamos chamar de tolerância Só que essa entrada aqui Vamos organizar ele aqui em um local Esse local mesmo está bom E no caso é um número, então tem que trocar para float E esse mesmo número a gente vai usar lá depois Então aqui a gente controla quais os valores padrões O mínimo que vai ser possível digitar aqui O máximo Então só o valor entre 0 e 1 Padrão sendo 0 E agora a gente vai conectar essa entrada Em todas as conexões ali dos 3 nodes Onde é feito o ajuste da tolerância Pronto Assim a gente tem como ajustar também a tolerância De uma forma bem mais organizada Aqui é o node de saída Apertando o tab a gente volta para a nossa tela inicial E o nosso node O nosso shader aqui já está pronto Basta conectar a imagem que vai na camada de cima Escolher a cor ou canal alfa Que vai ser a transparência Ajustar a tolerância E selecionar a imagem que vai na camada de baixo Eu posso mudar aqui E selecionar a cor de transparência Em esse caso não aparecer É uma diferença na tolerância Que é só ajustar E ele já começa a aparecer o efeito de transparência Se você selecionar a cor do modo de visualização 3D ali Não é uma cor correta Correta Melhor é selecionar da janela de imagem ali embaixo Aqui você pode ver melhor a diferença no contraste na borda Que é eliminado Ou acentuado Dependendo do valor de tolerância escolhido E selecionar a cor de transparência E selecionar a cor de transparência Agora que o nosso shader já está pronto Dá também para criar o efeito de movimentação da camada de cima Simplesmente deslocando a posição da textura Conectando esse node de mapping A gente tem acesso ali As posições, escala E assim consegue Modificar a localização Da nossa camada superior Criando praticamente o mesmo efeito De qualquer editor de imagem Como o Photoshop e o Gimp Espero que essas dicas tenham te ajudado E você tenha conseguido Aprender um pouco mais sobre os shaders Aqui a gente pode dar um nome Para o nosso shader Para ficar mais Para o nosso grupo Para ficar mais fácil de identificar depois E se inscreva no canal Deixe o like aí para dar uma ajuda E muito obrigado pela atenção E muito obrigado pela atenção Obrigado.